Chegou a hora do Eu Presidente. Em janeiro de 2019, um novo presidente da república, seja ele homem ou mulher, de que partido for, tomar a posse. Então a minha pergunta para você é, uma, três coisas, quatro coisas que você acha que esse presidente deve fazer prioritariamente para o Brasil melhorar, ou sair do buraco, ou sair da crise, seja lá que nome tenha isso. Primeiro, prioridade de segurança pública. Segundo ponto, liberalização da nossa economia para geração de oportunidades de empregos. Terceira coisa, moralização e continuação dos projetos de combate à corrupção. Quarta coisa, uma nova constituição que dê mais poder à sociedade brasileira e menos poder aos burocratas e aos poderes eleitos. Ok. E aí teremos um Brasil melhor? Absolutamente. O resto é conosco. Aquela coisa, você dá like, você volta no próximo vídeo, que na semana que vem tem novo Eu Presidente. Valeu.